Olá, eu sou Edmilson, eu sou o pai de Samuel, uma criança de 5 anos que teve a experiência de vivenciar o LIV, o Laboratório de Inteligência Emocional, que conosco foi no Colégio Dom. E eu posso dizer que Samuel teve uma boa evolução a partir desse material, onde a gente conversava sobre o que é inteligência emocional, como lidar com suas emoções, tinha o bichinho que era o exemplo, tinha as histórias sobre o bichinho, na qual ele poderia associar a história de vida dele e as emoções dele. E eu diria que ele amadureceu um pouco com os exemplos, com todo o conhecimento passado pelo LIV. E isso é uma coisa muito boa que se está ensinando nas escolas, porque as pessoas precisam de inteligência emocional. E essa nova geração, ao ensiná-los desde pequenininhos, a gente vai criar adultos mais maduros, mais equilibrados. E esse é o nosso legado para o mundo, através de nossos filhos. Então, o LIV é um excelente insumo para isso. E eu quero dar parabéns ao Colégio Dom e quem elaborou o material, porque é excelente. Muito obrigado.